Oi gente, tudo bem? Espero que sim. Que saudade de estar aqui conversando com vocês. Aqui em casa tá todo mundo bem, né? Meus bebês estão bem. O Benjamin tá grande, né? Vocês viram aí, né? Que eu comecei o vlog mostrando ele. Dormindo, ele ainda tá dormindo. Mas aí eu já abri a janela pra ele ir acordando, né? Porque agora é 11 horas da manhã, né? E hoje é sábado, dia 20 de março. O Benjamin antes tava dormindo no carrinho do meu lado, né? Na cama. Mas aí eu acho que o carrinho já tava ficando desconfortável pra ele. E aí eu passei ele pro ninho do meu lado, né? Como eu disse pra vocês, o Alexandre tá dormindo lá com o Isaac, né? Pra essa adaptação e tal. Porque o Isaac, ele era muito apegado a mim pra dormir e tal. E aí a gente fez toda essa transição, né? Então ele dorme com o Alexandre. E é assim que a gente tá fazendo e tá dando certo pra gente aqui. Mas aí, como vocês estão vendo, o ninho já tá começando a ficar pequeno. E logo eu vou trazer o berço do Benjamin pro meu quarto, né? Vou colocar do lado. Eu acho que do outro lado ali, né? Vou tirar aquelas coisas, aquela baguncinha. E vou deixar o berço dele lá. Pra ele poder dormir mais confortável também, né? E do meu lado, gente. Porque eu prefiro assim, sabe? Eu não tenho coragem de deixar ele sozinho lá no quarto ainda. Por mais que tenha babá eletrônica, sabe? Porque ele é muito novinho ainda. Ele, às vezes, engasga. Então eu prefiro deixar do meu lado. Bom, gente. Eu tava com muita saudade de aparecer aqui, de gravar. O último vídeo que eu coloquei foi de comprinhas de beleza. Mas aquele vídeo já tava gravado há um tempo atrás. O Benjamin não tinha nem um mês, né? E eu gravei aquele vídeo lá. E eu não consegui gravar esses dias porque, infelizmente, aconteceram algumas coisas muito tristes. E quem me segue lá no Instagram já sabe, né? Mas eu vou resumir um pouquinho aqui no YouTube, só pra vocês saberem do que tá acontecendo. Bem no começo do mês, a gente teve a notícia que os pais do Alexandre estavam com Covid. E eles pegaram, né? Dos tios do Alexandre, né? Não sei porquê, mas eles foram na casa do irmão do meu sogro, né? O tio do Alexandre. E lá eles já estavam começando... Tava com tosse, eu não sei, uma coisa assim. E, infelizmente, passou, né? Pros meus sogros. Então, tá sendo semanas bem difíceis, muito difíceis mesmo, né? Os quatro idosos, né? Da família do Alexandre pegaram Covid. Graças a Deus, a minha sogra foi a que saiu, assim, melhor, né? Ela praticamente não teve sintomas. Tratou em casa com azitromicina e tal. Mas a tia do Alexandre ficou internada com pneumonia. Chegou aí pra UTI, mas graças a Deus ela já tá em casa. E, infelizmente, o marido dela, né? O tio do Alexandre, faleceu essa semana, né? Ele era um médico. Um médico bem famoso aqui na região. E, infelizmente, né? Ele pegou... Ele já tinha se vacinado já, mas, infelizmente, não sei o que aconteceu. Não deu tempo de criar imunidade, não sei. Porque, como ele é médico, ele já tinha vacinado, né? E, pra ele, ele desenvolveu a doença da forma gravíssima. Ele já foi direto pra UTI e tal. Afetou o coração dele. E não teve mais jeito. E o meu sogro segue internado, né? Tá na UTI, tá entubado. Já teve momentos dos médicos falarem pra gente já se preparar para o pior. Depois ele dá uma melhorada. E agora, atualmente, né? Não tá muito bem. Ele tinha melhorado essa semana, mas aí, sabe? Esses boletins diários... É sempre assim, um dia tá bem, outro dia não, né? E, infelizmente, os rins dele pararam. Ele tá tendo que fazer hemodiálise. Além de tá entubado, né? De tá com os pulmões comprometidos. Então, né? Uma judiação, né? Todo esse processo afeta muito o corpo da pessoa. E... E é isso, gente. Não sei. Os médicos não falam nada, sabe? Eles não querem falar nada. Eles só falam que ele tá estável na UTI. Somente isso, sabe? E também os médicos nem tem o que falar, né? Como eles falam, a gente já tá fazendo o que dá pra gente fazer. Porque agora, eu tenho... A gente depende do organismo, né? Do meu sogro reagir. Então, a gente tá nessa situação. E por isso que eu não gravei, gente. Nossa, foi um pesadelo. Tá sendo um pesadelo ainda. Eu espero que o meu sogro, né? Saia dessa, né? E eu quero contar com as orações de vocês aqui também, tá? Orem por nós e vamos orar pra todos que estão internados, né? Pra Deus levar a cura naqueles hospitais. E pra nós que estamos em casa, né? Que Deus continue guardando, né? Desse vírus. Eu sinto muita gratidão a Deus. E aliviada, porque os meus sogros chegaram a vir aqui em casa. E a gente não... Ninguém aqui de casa se contaminou, né? A gente não pegou esse vírus. E a gente fez teste e tal. E não deu. Graças a Deus, né? Porque a gente tá com um bebezinho pequeno. Tem criança pequena, né? Eu fiquei pensando assim. Imagina se eu ficasse doente. Quem ia cuidar dos meus filhos? Graças a Deus. Deus nos livrou. Então, eu sinto gratidão. Estou aliviada, né? Por isso. Por outro lado, eu tô muito triste, né? De ver tudo isso acontecendo. Sofrimento da minha sogra. E é um sofrimento que... Ela tá se recuperando sozinha na casa dela. A gente não pode ir até lá. Né? Num sofrimento desse, ela não pode ser abraçada. A gente não pode ficar com ela. Nossa, gente. É muito triste. Mas... É isso, gente. Depois eu vou contando pra vocês, né? O que for acontecendo. Mas vamos orar, né? Pro meu sogro sair dessa, né? E pra Deus abençoar as famílias que sofrem, né? Pela perda. E... Mas é isso. Agora vamos mudar de assunto. Eu decidi gravar um vlog hoje porque vocês são a minha companhia. Né? Eu sempre falo que nós somos aqui amigos. Eu não gosto muito de falar meus inscritos, meus seguidores, assim. Porque eu chamo todo mundo aqui de amigo, né? Quem me acompanha. Eu resolvi vir aqui hoje, né? Pra me distrair também, né? Bom, gente. Eu acabei de passar uma prancha no cabelo porque tava todo bagunçado. Porque, ó. Acordei tarde. E... Agora eu acho que eu vou passar um corretivo aqui. Já que eu tô gravando um vlog. E é isso, gente. Vou passar o corretivo da Natura Aquarela. Aquele que eu gosto muito. E... Deixa eu pegar outro que eu acho que esse tá fechado. Esse aqui que já tá em uso, né? Porque eu tenho vários no estoque. Então. Eu vi que eles já lançaram, né? Esse mesmo corretivo passando pra Natura Una. Ele era da Aquarela e foi pra linha Una. Eu não comprei ainda porque eu tenho vários corretivos aqui, né? De estoque. Mas eu gosto muito dele pra passar, assim, ó. No rosto todo, sabe? Não fica pesadão. E fica... E fica uma pele bonita. Não tem uma duração, uau, excelente. Tipo, o dia inteiro. Mas tá bom. Tá bom pra ficar em casa, né? Vou espalhar aqui com a esponjinha. Tem que ser batidinhas, né? Mas às vezes eu tô com pressa, eu arrasto mesmo. E dá certo. O que age pra mim, sabe? É como uma terapia também, sabe? Me ajuda a distrair. É um assunto que eu gosto bastante, assim. Eu gosto das novidades, sabe? De saber novidades, de testar novidades. Eu sou assim, né? É igual fazer a unha, só que eu tô sem tempo pra fazer a unha, ó. Então, minhas unhas vão ficando assim. Mas maquiagem, de vez em quando eu faço. Eu vou passar um pó. Vou passar esse aqui, ó. Na Maybelline, é o Fit Me. Eu gosto muito dele, ó. Já deu pra ver, né? Porque já tá aparecendo aqui, ó. Bastante pó. Porque, nossa, tá calor, tá quente, sabe? Abafado. E agora eu vou passar um contorno. Desse aqui. O Hula, da Benefit. É uma maquiagem bem rápida. Porque logo eu tenho que acordar o Benjamin. Porque tem que trocar a fralda, né? Senão, daqui a pouco a fralda estoura. E o Benjamin tá dormindo super bem, graças a Deus. Graças a Deus, porque eu não me sinto, assim, cansada, sabe? Demais. Ele tá dormindo. Ontem foi a primeira noite. Ele já fez dois meses, né? E ontem foi a primeira noite que ele dormiu a noite inteira. Sem acordar pra mamar. Claro, gente, que isso não é todo dia. Porque hoje ele já acordou pra mamar. Mas, assim, dá pra ver que tá no caminho certo, né? Pra ele dormir bem a noite, né? O blush. Que é esse aqui da MAC. Que é o meu favorito do momento. Que é o Blush Please. Que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas. Ele é cremosinho. E, assim, ele não é hiper pigmentado. Mas você consegue construir camadas com ele. E a duração é incrível, gente. Dura o dia inteiro. E eu vou marcar mesmo, porque agora eu tô gostando de dar uma chineladinha. Passa aqui. Tá bom. Passar a máscara da Adora, da linha Sol aqui, tá? Aí, só. Já acabei. Vem aqui, rápido. Às vezes eu só demoro um pouquinho, porque eu tava gravando, né? Mas essa é a minha maquiagem do dia a dia. É basicamente isso. E quando eu tô sem tempo, às vezes eu só faço isso mesmo pra gravar. Ou até pra sair de casa. Nos lábios eu vou passar esse lip balm aqui da Nivea, tá? Esse aqui é o Cereja. Que ele é bem bonito também. Deixa uma corzinha e hidrata. Bom dia, bebê. Bom dia, bebê. Bom dia. Bom dia. Opa! Assustou. Trocar fraldinha, mamar gostoso, né? Né, meu amor? Tá olhando pra celular da mamãe, né? Tá acordando, gente. Vou trocar a fralda dele agora. É assim ficou a minha maquiagem. Básica, mas acho que já dá um up, sabe? No... No... Na... Como é que fala? No humor. No meu humor do dia. Gente, olha só como é que eu tô gravando hoje. Primeira vez que eu tô usando esse equipamento diferente. Esse equipamento aqui se chama Cage, né? Eu tava assistindo uns canais de dicas, né? De vídeo, fotografia. E aí eu descobri esse equipamento aqui. Se chama Cage, né? Gaiola, Cage. Assim, né? Que os videomakers chamam, né? E aí eu comprei lá no Mercado Livre e eu tô adorando. Porque eu posso segurar assim, ó, pra gravar. Dá mais estabilidade, né? Porque quando a gente segura direto com a mão, fica tremendo, né? E assim, ó, dá mais estabilidade um pouco, né? E... E é isso, ó. Tô gostando bastante. Gostei. E eu também comprei um outro equipamento que tá pra chegar. Eu comprei um tripé médio. Que eu vou, pra mim, usar na cozinha, né? Porque eu tinha um, mas quebrou, gente. Porque, sabe? Tripé é uma coisa barata, mas também não presta, sabe? Ou você investe em comprar um bom, firme, resistente. Ou fica comprando vários, né? Que é o meu caso. Já comprei tanto, sabe? Desses baratinhos, mas também não dura. Mas, então, tava sem e aí eu comprei um baratinho mesmo no Mercado Livre, né? Tá pra chegar. E... Mas o que eu mais gostei mesmo é desse queijo aqui, gente. Esse aqui já é mais carinho, mas super compensou. Eu tô adorando, ó. Adorei. Trocar a fralda, né? Ai, bebezinho da mamãe. Né? Se a mamãe pegar aqui. Né? Né, meu amor? Cadê o nenê da mamãe? Cadê o nenê da mamãe? Que nenê lindo. Nossa, você já quer levantar? Você já quer levantar, meu amor? Vamos tirar esse bode também que tá quente, né? Manga comprida, não, né? Tira. Vamos colocar uma roupinha de sábado. Né, bebê? Vamos caprichar no lookinho. Arrumei a cama. Eu vou deixar aberto aqui. Deixar aberto aqui pra renovar o ar, né? Ó, a gente tá assim. Tá bem quente, abafado. Mas não tá aquele sol quente, sabe? Mas o ar, assim, tá quente, tá abafado. Eu vou preparar esse kit, paella, para o almoço. Swift. Eu já comprei, assim, esse kit, né? No açaí, uma vez, só que de outra marca. E agora eu vi que a Swift também tem. E eu vou preparar. Eu já lavei aqui duas xícaras de arroz. E vou preparar. Lá dentro vem um sachêzinho de tempero que a gente usa. Aí, gente, tô incrementando aqui um pouquinho. Coloquei meu tempero. E agora eu vou colocar aqui tomate, pimentão, verde e vermelho. E aí, gente, tá abafado. E aí, gente, tá abafado. E aí, gente, tá abafado. O pessoal ficou pronto. Olha. Que lindo. E agora eu vou aqui tirar o pratinho, né? Para o Isaac comer para almoçar. Enquanto isso, ó. E a Janine tá dormindo aqui no carrinho, na cozinha comigo. E aí, bebê? E aí, bebê? Estou aqui sentada um pouquinho assistindo a TV com o meu bebê. O papai tá lavando a louça. Aí, gente, o Isaac. Só que tem gente que pede para eu filmar mais, tirar mais fotos. Mas é que ele tá naquela idade que ele não gosta de tirar fotos, sabe? E ele não para quieto, assim. Ele só fica brincando. E ele não tem paciência para fotos. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha o neném. Olha o neném. Olha o neném. É o neném. É o neném da mamãe. Olha, eu sou o Benjamim. Ah, neném. Olha que mão gostosa. Olha que mão gostosa, né? Né, bebê? Quer levantar já? Né? Você já quer levantar? Mãe do beijinho. O beijinho. Cadê o beijinho? Tá bom, tá bom, tá bom. Mamãe levanta você. A gente trouxe ele aqui para o quarto agora, para o ninho, porque eu vou ver se ele tira um cochilo, né? Da tarde. E troquei de novo a roupa dele, porque tá muito calor, gente. Nossa. Tá muito quente. Eu vou até tirar essa meinha já. Gente, o bebezinho dormiu e o Isaac também. Então, eu vou aproveitar e tirar essa louça aqui da máquina, que ela já tá limpa já, na verdade, né? Mas eu vou aproveitar e guardar tudo aqui, para eu poder ir lá e aproveitar, né? Que o bebê tá dormindo, para tomar o meu banho também. Bom, pessoal, vou tomar meu banho. Vou tirar essa maquiagem, né? Quase que não tem mais nada no rosto, mas ainda tem um pouquinho de máscara de cílio, né? E eu vou tirar para não borrar tudo. Vou mostrar para vocês rapidinho aqui o que eu ando usando no rosto. Uma organizada aqui na pia, né? Então, aí aqui tá as coisas, escova de dente, pasta. E tá umas escovas de cabelo. Mas depois, se vocês quiserem, eu faço um tour aqui no banheiro, quando tiver mais tempo, né? E mostro todos os meus produtos de banho, de cabelo, que vocês andam me pedindo, né? Eu vou fazendo, gente. E, então, aqui eu coloquei esse pratinho aqui, para colocar meus brinquinhos, o dia a dia. E aqui tá os produtos que eu estou usando, né? O meu sabonete líquido, da La Roche, o Eiffa Clare. Esse verdinho aqui, né? A alta tolerância, que é para peles sensíveis. Eu gosto muito, muito dele. É o meu sabonete, assim, favorito. E tô usando um tônico também, da Natura. Esse aqui é o hidratante, é o tônico detox hidratante. É esse que eu tô usando no momento, eu tava usando o outro que acabou. Eu tô com muitos produtos acabados. E, né, tô juntando pra gravar vídeo. Na verdade, já daria um vídeo. Só tô esperando ter um tempinho aí, pra mostrar pra vocês o que andou terminando aqui, né? E de protetor solar, eu tô usando dois. Esse daqui, que tá bem no fim, né? Vou até dar prioridade pra acabar com ele, né? E esse aqui, que é o meu super favorito. Que esse aqui fica bem sequinho na pele. Bom, de hidratante facial. Tô usando esse aqui da Clinique. Eu gosto muito dele. Mas, confesso que não é um produto que eu quero comprar, sabe? Da versão grande, maior. Porque esse aqui é aquela mini, né? Versão mini. Na metade, eu tô usando, eu gosto e tal. Mas não é favorito, sabe? Então, e eu coloquei ele aqui. Só ele aqui, pra eu usar ele, né? Pra acabar. Porque já é um produto mais antigo, assim, né? Que eu tenho mais tempo. Então, eu vou colocar esse protetor. Esse hidratante aqui, que eu já ando usando, né? Como, assim, prioridade pra terminar. Depois, eu coloco outros hidratantes que eu gosto mais. E, à noite, eu tô usando esse serum aqui, concentrado. Da Natura Cronos. Mostrei ele algumas vezes no canal. Eu gosto muito dele. Eu sinto muita diferença com ele na minha pele, gente. Muita diferença, sabe? Tira aquele aspecto de pele cansada, sabe? Dá uma renovada, assim, na pele do rosto. Você pode usar no pescoço, no colo. Eu realmente gosto e indico, sabe? Ele é carinho, cento e poucos reais, mas, vira e mexe, tá em promoção. Eu mesmo paguei setenta e poucos nele. Muito bom mesmo. E esse aqui, que é o que é pra lavar o rosto, sabe? Coloca o sabonete aqui e passa no rosto. Confesso que não uso muito, mas tá aqui, pra ser usado. E é isso, gente. Esses são os meus cuidados, né? Porque eu não posso usar ácidos, essas coisas assim, né? Por causa da amamentação. Então, são cuidados básicos, mas que eu vejo o resultado. Eu acho que minha pele deu uma boa melhorada depois que o Benjamin nasceu. Graças a Deus, eu não tive manchas, né? Eu não tive melasma. Essas coisas, assim, que costumam andar na gravidez, né? E eu só tinha mesmo a espinha, né? Espinhas e aí as espinhas saravam e ficava a marca. É isso que eu tinha, né? E agora já deu uma boa melhorada. Já parou de parecer espinhas e as manchinhas estão saindo, né? E é que demora, né? Mas é isso, gente. Como vocês estão vendo, eu tento, sabe, distrair a minha cabeça com outras coisas, né? Com séries, com a maquiagem que eu tava falando. Ou um cuidado, assim, de rosto, né? De skincare é o que ajuda a gente a ir levando esses dias, esses tempos difíceis, né? É pra distrair mesmo, né? Vou banho, depois eu volto. Que neném gostoso! Ah, gente, saí do banho, olha aqui. Que alegria! Ai, que delícia de beber! Cadê o neném da mamãe? É? Cadê o neném? Ai, gente, agora eu vou dar banho nele. Já vi que o Alexandre tá dando banho no Isaac, né? Que eles tomam banho juntos. E agora eu vou dar banho no Benjamim. Né, bebê? Você adora tomar banho também, né? Você adora tomar banho, né? Não é? É? Você adora tomar banho, né, bebê? Você gosta muito, né? Você é que nem seu irmão. Adoro banho. Banho, que gostoso. Ai, gente, como a gente já presta atenção nos desenhos. Né? Ai. Prontinho, pão tomado. Né? Prontinho, meu amor. Voltei, eu tô aqui na cozinha que eu vou preparar o nosso jantar. Tá? É, vou deixar a água esquentando aqui, ó. Tá? Água. E aqui nessa panela eu vou preparar um molho, tá? Eu vou fazer aquele... Ah, receita famosa, sabe? Que é o macarrão mac and cheese. Costuma-se usar o queijo cheddar. Mas como o Alexandre não gosta de cheddar, então eu não vou usar. Eu vou colocar apenas mussarela e parmesão ralado mesmo. Né? Se não fosse isso, eu colocaria o cheddar, porque eu gosto. Mas tudo bem, né? Bom, a água tá lá, né? Pra ferver e eu vou preparar aqui o molho. Vai aquecer agora a manteiga. Coloquei duas colheres de sopa de manteiga. Vou colocar aqui no fogo médio. Aí quando a manteiga estiver derretida, eu vou colocar três colheres de sopa de farinha de trigo. Misturei e agora eu tô acrescentando o leite aos pouquinhos, tá? E mexendo sempre pra ir dissolvendo a farinha aqui no leite. São três xícaras de leite. E é pra gente ir colocando aos pouquinhos pra não pelotar. Vou colocar mais um pouco. Bom, gente, eu tô aqui mexendo. Em fogo baixo. E aí eu vou colocar pimenta do reino, o sal. Aí você vai acertando, né? Você vai colocando sal, pimenta, noz moscada. Eu não tenho noz moscada. Mas aí, se você estiver em casa, pode usar. Quando você sentir que tá pegando aquela consistência de molho, né? Você desliga, né? Que aí o molho já vai estar pronto. Bom, gente, o molho tá pronto, ó. Tá assim, tá vendo? E agora eu vou colocar os queijos. Eu vi aqui que eu tenho queijo prato. Então eu vou colocar um pouco também, tá? Aí eu já apaguei o fogo aqui, tá? Porque o queijo vai derreter no molho mesmo, porque o molho já tá quente, né? Aí eu vou colocar um pouquinho de cada queijo que eu tenho aqui. Que é o prato e mussarela. E eu vou colocar um pouquinho de parmesão também, tá? E aí, depois disso que eu vou acertar o sal, tá? Porque o queijo também é salgado, né? A água já ferveu e eu vou colocar meio pacote desse macarrão aqui, ó. Desse tipo espiral, tá vendo? O queijo tá derretendo. Minha água já ferveu e eu vou colocar o sal agora. E eu vou colocar a metade desse pacote aqui de macarrão do tipo espiral, tá? Tem embalagem de 9 a 13 minutos. Eu vou colocar 9 minutos, tá? Olha aí, gente. O macarrão cozinhou. E agora eu vou colocar no molho. E vou misturar bem. Ó. Que lindo, né? Olha, gente. Que belezura. Olha, gente. Lindo, né? Agora eu vou colocar esse macarrão nessa travessa aqui e vou levar pro forno pra gratinar. E aqui no refratário eu vou colocar mais queijo por cima, olha. Pra gratinar. Pronto, gente. Eu já tirei do forno. Deixei ali até gratinar em cima. E agora nós vamos jantar e eu vou dar o leite, né? Pro Benjamim que já tá chorando. Bom, gente. Opa. Ai, calma, meu bem. Eu assustei ele. Que dó. Bom, gente. Eu vim finalizar esse vlog por aqui. O Benjamim acabou de mamar. Troquei fraldinha. Ele já mamou. E eu tô colocando ele aqui em pézinho, né? Pra ver se... Rota, né? Antes de deitar ele. E é isso, gente. Eu vim finalizar esse vlog. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like pra me ajudar, né? Na divulgação do vídeo, do canal. Se você está chegando agora, se inscreva no canal. Pra ficar por dentro das novidades. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog aí. De um dia, né? De um dia inteiro comigo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.